Fala aí galera, beleza com vocês? SN de volta e nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como utilizar o gravador de passos do Windows 10. Uma coisa que muita gente não sabia que existia agregado ao sistema operacional Windows 10, que é o gravador de passos, tá? Se não aparecer logo aqui, você digita gravador de passos, aparece. O gravador de passos ele funciona da seguinte forma, quando eu iniciar a gravação aqui, ele tá aqui, tá? Quando eu iniciar a gravação aqui, ele vai gravar tudo que eu fizer no computador, tá bom? Eu vou iniciar aqui, vou fazer um pequeno processo aqui pra vocês verem como é. Iniciei, aí eu vou abrir a pasta, aí da pasta aqui eu vou abrir meu computador, meu computador eu vou abrir, vou dar um exemplo aqui, o D, aí o D eu vou clicar com o botão direito, novo, documento de texto, aí eu vou botar o nome teste com S, vou botar o nome de doc, aí eu vou abrir esse doc, vou utilizar aqui o bloco de notas e vou digitar Oi. Vou fechar, vou salvar e vou fechar aqui, e aí eu vou parar a gravação, beleza? Então, vamos lá. Ele me abriu aqui o relatório, certo? E vai me mostrar tudinho aqui, ó. Primeiro passo, essa data, esse horário, eu cliquei no usuário com o botão esquerdo do mouse em Video Over Painel, que é esse painel aqui embaixo, ele já marca, aí essa data, esse horário, tudo ele mostra o horário, mostra tudo. Iniciei a operação do usuário de arrastar com o ponteiro do mouse em explorador de janela, foi quando eu arrastei essa janela pro lado. Aí, aqui ele já tá dizendo que fim da operação do usuário de arrastar, eu parei de arrastar, até isso ele fala, tá? Aí, clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em computador, o item da árvore, que é essa árvore aqui, em explorar arquivos. Aí eu fui em explorar arquivos, depois, dois cliques do usuário com o botão esquerdo, do mouse no espaço, usado, editar em este computador, que é isso aqui. Aí lá, tá vendo? Clique do usuário com o botão direito do mouse no modo de exibição, item de lista. Aí, abrir, é porque ele marca assim, eu fiz isso, aí eu fiz isso, né, que ele marcou ali, aí eu abri aqui, aí ele abriu o item de lista, é isso que ele tá dizendo aqui. Deixa eu cliquei aqui, acabou dando um zoom aqui, sem querer. Aí, item de lista, aí o que ele tá dizendo. Clique do usuário com o botão esquerdo do mouse em novo item, tá vendo? Foi isso que eu fiz aqui, botão direito, novo item, aí depois eu fui pra essa janela documento de texto, criei. Aí, o documento de texto, tá vendo? Dei e enter, aí que tá dizendo aqui que eu abri, deixa eu ver aqui, meu Deus, ele, né, é isso mesmo. Aqui, ó, entra em teclado, usar o nome do documento de texto, editar em xfile d, backup espaço, etc, 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 dei enter. Dois cliques no botão do mouse em novo, nome de taxas, xfile d, tal, que foi quando eu abri aqui. Aí, ele clica no botão ok, tá vendo? Ele pediu pra abrir com bloco de notas. Aí, aqui, ele já tá explicando que eu abri, né, entrando no teclado, que eu já usei o teclado aqui dentro. Que aqui tá dizendo que já que eu digitei, deixa eu ver aqui, clica no botão direito, botão esquerdo do mouse em fechar. Tá vendo? Eu digitei aqui, ele não mostra o que eu digitei, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Mas ele mostra que eu fechei, ele mostra, ele diz aqui que eu salvei. E aqui, iniciei a operação do usuário de arrastar, foi quando eu arrastei. Aí, eu dei um fim, dei um fim na, deixa eu ver aqui. Fim da operação do usuário de arrastar, foi o fim da operação. Até isso, ele grava até se eu arrastar, e se eu parar de arrastar, ele também grava. Ele já mostra o texto e a imagem que eu parei de arrastar a janela, é bem explicado. Que aí foi na hora que eu parei a gravação aqui, tá vendo? Aí ele mostra tudo isso que eu fiz, ele dá aqui em textos, sem as imagens. Ele dá com as imagens e sem as imagens. Aí eu posso salvar em algum lugar. Isso é interessante pra se você quiser botar não. Se você quiser gravar um pequeno passo a passo, pra enviar pra alguém. Aí você pode enviar aquele arquivo, pode enviar somente o texto. Interessantíssimo isso, muita gente não sabia que existia aqui no Windows, agregado ao Windows 10. Beleza? Então fica aí essa dica aí, top das galáxias. Se vocês quiserem, é só chegar aqui e digitar, ó. Gravador. Tá vendo? De passos. Apareceu logo aqui pra mim. Legal, né? Beleza? Um abraço pra vocês. Se gostaram do vídeo, dá um like aí pra ajudar o vídeo. A divulgar isso pra mais pessoas aí que às vezes não sabem que existe isso. E às vezes precisa fazer um pequeno tutorial, um pequeno passo a passo pra trabalhos, pra ajudar o próximo e assim por diante. Um abraço pra vocês e fui! Tchau, 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 tchau.